Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo, galera, é o seguinte Tô animado em fazer esse vídeo aqui porque eu vou falar da minha primeira experiência Trabalhando embarcado, né? Numa plataforma que, cara, foi muito legal, galera Rolou muito medo, rolou insegurança Porque eu embarquei sozinho, né, cara? E eu acho que a primeira vez é muito impacto, é muita informação Eu vou falar tudo aqui pra vocês, beleza? Bom, a primeira coisa que tem que fazer é ir pro hotel e fazer a testagem lá, tá galera? Aí, depois dessa testagem, você fica lá quietinho no hotel, vendo uma TV, jogando um PSP Um Nintendo Switch, vendo um filminho que você quiser Pra depois, no dia seguinte, seja lá que horário que você for, se eu vou pra você zarpar Cara, é... pra pegar... só fiz cagada, cara Ó, não, primeiro eu vou falar do hotel O hotel é tudo muito lindo, mas é pura ilusão, cara Porque depois que você vai ver a treta, o trabalho Aí que você vai surrar mesmo o trabalho Lá é tudo muito maravilhoso É a comida de luxo, como vocês podem ver aí, ó Então, é tudo muito lindo, tá galera? É tudo muito maravilhoso Aquele hotel lá Mas... a comida é top É... porra... tem duas camas, cara Eu fico num lugar com duas camas, então é tudo muito lindo Mas aí, depois de dormir e comer, você acorda e vai trabalhar Você já chega trabalhando, filhão Você pega... cara, eu pego o helicóptero e já fiz cagada Meu Deus do céu Eu já falei assim pra comissária de voo Mulher muito bem treinada Bonito pra caramba Cheguei, ó... é o meu primeiro embarque, tá? Então, se você puder me dar uma... É... assim, me dar mais atenção Aí ela falou Ah, pode sentar ali na frente Quando ela falou que pode sentar ali na frente A aeronave bem grande Dezoito pessoas a aeronave Aí eu fui... sentei no lugar da comissária Aí o cara que tava assim, chegou Não, não, aí... pode ficar... Aí não, aí é o lugar da comissária Aí eu entendi que ela queria ficar ali na frente Mas do lado da janela Na frente dela, entendeu? Então é isso que eu fiz Aí chega lá, eu peguei a mochila A minha mochila Que não deu tempo de eu comprar a mochila top Agora eu tenho a mochila top, tá? Agora... não sei se eu vou postar o vídeo da mochila agora Ou depois desse vídeo aqui Então se liga aí nos cards, tá? Se não viu, vê lá Então eu tava com a minha mochila e a da minha namorada Deu pra levar tudo que eu tenho, tá? Então só dois capac... É... um capacete, dois macacão E uma roupinha minha pra ficar lá Então, galera Quando... Assim que eu botei pela plataforma Cara, eu fiquei bem assim, ó Que o negócio balança muito Eu embarquei um FPS, ó É um navio Né? Então balança pra caramba Eu não tava acostumado Então se você é a primeira vez, cara Leva uma mochila só Ou de lado Uma bolsa de lado Ou uma mochila Porque se você fica com uma coisa aqui na mão No braço E outra aqui nas costas Porque eu não dava nem pra botar nas costas Tava cheio Eu fui que meio que uma em cada mão E não dá certo, cara Balançou muito Eu fiquei meio assim segurando o lado Foi muito engraçado Aí depois Vimos o briefing lá O briefing foi... Foi mó da hora O briefing É... O técnico de segurança lá Falou tudo Ele me perguntou Ele... Se era o meu primeiro embarque Falei Ah, o meu primeiro embarque da vida Ele falou lá Explicou tudo certinho Aí depois dali Eu esperei o mestre Cabotage Cês acreditam que o mestre Cabotage Esqueceu de me apresentar o caramba Do navio Aí o que que eu fiz? Dei meia hora Ele falou Ah, o técnico de segurança Falou com ele Aí depois do almoço A gente ia Eu fiquei lá Eu e mais outro, né Trinta... Passou quarenta minutos A gente ligou pra ele Aí eu falei Ah, não esqueci Toi daí O mestre Cabotage Esqueceu de falar com a gente Aí ele veio Apresentou Não o navio todo, né Mas os principais Que eu aprendi, né Demorou um pouquinho Pra sair Dei, acho que no quarto dia Que eu aprendi Que é a proa do navio Ficar na frente Aí tem É... Polpa Que você lembra Que é a polpa Polpa zona da mulher Polpa Que é a traseira Aí bom bordo Que é o do lado bom Lá do esquerdo Que é pra cá E tem boreste Que é o lado direito Mas quem disse Que eu aprendi isso na hora Ficou um tempo Pra aprender isso Mas é legal, né É... Você vai pela lógica Pelo raciocínio É legal É... Aí depois disso aí Eu conheço o navio Fui trabalhar Fui fazer auditoria Então... Ah... Eu vou embarcar Cada vez Num lugar diferente Então isso vai ser legal Que eu vou adquirir Conhecimento De várias unidades, né Então... É... No próximo aí Se for numa unidade Que seja de plataforma, né Eu acho que ela mexe menos Então vai ser Assim, mais tranquilo Mas tá bom Que eu já peguei o pior Porque depois Quando eu pegar o melhor Já vou sentir mais uma Tranquilidade assim Mas é muito bom, cara O marzão lá É muito bonito Como o brief já falou Você não pode fotografar Sem autorização Eu nem ia... Porra Eu... Eu ia pedir autorização Eu quero uma autorização Porque eu sou youtuber Eu vou filmar tudo Aqui no meu canal Porra, claro que não Lá tem uma área industrial Que você nem com o celular pode É produto químico Você não vai... Nem com o celular eu entrei É... Em certos lugares Claro que não é almoxarifado Só lá no bolso Tranquilo Às vezes eu era do lanche Eu subia lá Mandava mensagem Pra namorada Vinha uma notícia Descia E eu trabalhava de novo Porque lá embaixo Não tem Wi-Fi Só o casarinho, né Que é a parte interna ali Na unidade Muito bom, cara Bom demais Comida Comida à vontade Eu comi Com o animal, cara Comi demais mesmo Mas tudo assim Moderado Não moderadamente Pra não jogar nisso Que é feio, né, cara Olho grande, pô Mas é... Mas é fartura demais É comida É doce É não sei o que quiser Ainda tem churrasco Tem pizza Ih Tem seis, ó Tomo café seis Tomo onze Lanchinho três horas Janta seis É... Lanche nove e meia E meia noite Tem uma ceia também Se quiser Então É muita coisa Você dá até uma academiazinha Que eu fui Como a unidade é bem velhinha Não tá muito boa Às vezes até Até interditou um dia Mas depois voltou Eu dei uns treinos Mas eu vejo que não é tão boa assim não Tá? Mas, cara É ser igual Então É... Eu queria Assim Eu nunca tinha feito o curso de Rio de CBF Porque Eu não tinha assim Não queria, sabe? Mas depois que Põe na tua oportunidade Então Quando eu peço uma oportunidade Faça, cara Que você não sabe Quando que vai ter Então Se você fosse um cara Aí Precisa Ofereceu Eu fui lá Fiz Entendeu? Não tem esse mole Porque Eu sinceramente Nunca pensei nisso De trabalhar Offshore Só trabalhei Um show Então Nunca tive olhos Pra isso Mas O salário É bom, cara Compensa Dependendo do que você vai fazer Então A gente tem que ficar de olho Isso aí Mas é muita Muita loucura, cara Eu gostei É... E, porra Eu fiz o CBSP E o T-Rilts T-Rilts é mais completo Que o Rilts Então Se você pensar nisso É... Faz sim, cara Qualquer experiência O aprendizado E enriquece o currículo É muito bom, né, galera? Então Se gostou Clica em gostei Se inscreve aí no canal Compartilha Que é muito bom Que você me ajuda muito E comenta aqui embaixo Alguma curiosidade Alguma experiência Que você já teve Mas Foi assim O primeiro impacto ali Foi uma das melhores coisas Que já aconteceu assim Em um ambiente de trabalho Muito bom mesmo Fiquei muito feliz Fiz amizade Conheci lá Pio ousada lá Cara É... O meu camarada Tinha seis Contando comigo Tinha aí o mais cinco Então Era muito cheio Pra um lugar pequeno Mas realmente Foi tranquilo Porque os caras Assim Era fechamento Tanto é que eu fiz amizade Com o cara aqui Da minha cidade A gente até Vai na praia junto aí Então É... Tem gente muito bacana Lá dentro, cara Assim Tem gente que Tem uma mulher lá Que eu não gostei Ela é uma recepcionista Me chamou Borracha 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 É quando o cara Não tem conhecimento É o primeiro embarque Mas pô Sei que eu sou borracha Mas pô Tem que ficar me chamando Sempre disso Ficou até chato Fora que ela tinha Um Playstation lá E não queria me prestar Falando que tava Com o pior lá Que ele não queria Entregar Como assim O cara vai ficar lá Quinzena toda Com videogame Eu fiquei sem jogar nada Só no meu PSP Mas tá bom, né Tá bom, galera É isso aí Se vocês estão gostando aí Tá bom, desculpa Eu ia encerrar um vídeo Mandando encerrar Mas é Muito legal, galera Essa experiência aí Vocês tem que sempre Ficar de olho na segurança É... Porque é muito bom, cara Você tem que ficar de olho A rota de fogo ali A baleeira Que eu fui Teve... Rapaz, eu esqueci Teve simulado, cara Teve um simulado Num dia E dois dias depois Tocou o horário É... O horário Tocou o alarme intermitente Que a quatro horas da manhã Que eu não entendi nada Que eu fiquei, ó Fiquei doido Que teve um simulado Já fiquei nervoso Imagina quando foi a Vera E no... Na verdade É... Era um princípio disso Mas não foi real Detectou de fumaça Ele detectou errado Foi uma... Foi uma falha Aí depois de tal colete lá E tava caminhando lá Pra ponto de enquanto Depois o rádio operador Fala que É... Foi uma falha E que todo mundo voltava Poderia voltar a dormir Mas você acha que eu voltei a dormir o que, rapaz? Vocês conseguem dormir? Eu fiquei virado De acordo com as quatro da manhã Aí deu... Fiquei... Ah, seis horas Tem que guardar pra comer Pra trabalhar Então eu fiquei duas horinhas lá Olhando pra cima Né? Porque eu não consegui dormir Mas é muito bom, galera É... Teve muita cagada que eu fiz, né? Primeiro foi a cagada lá De sentar na aeronave No lugar da comissária E teve... E teve várias cagadas Agora que eu não lembro, cara Mas... Ó, eu fiz muita besteira, cara Mas assim... Coisa que... É... Coisa de principiante Acredito eu, né? Mas... Eu... Teve uns dias lá O primeiro dia eu botei o pé lá Eu falei Cara, o que que é isso? Eu quero ir embora Que eu não via nada E o que eu fiz pra me tranquilizar Foi o que? Eu olhar assim pra fora E ver o mar, entendeu? Aquilo ali me deu uma liberdade Eu falei Pô, não tô preso num lugar Eu não tô em Alcatraz Eu tô numa plataforma trabalhando Então... Aquilo ali me deu a tranquilidade Eu acordava cedo Olhava o mar E... Tranquilo, cara É... É bem tranquilo mesmo, tá? É... Eu sei que pessoas assim Que é bem fraca Elas não... É uma vez só E acabou E isso aqui Foi um teste pra eu ver Se isso era pra mim ou não Mas eu vi que É tranquilo, entendeu? Dá saudade da cremosa Da família Mas... Depois vai ter a folga Então compensa, cara Pra quem tem filho Já não sei, né? Teve umas meninas Tão corajosas no curso lá Uma menina baixa Batia abaixo do meu ombro Que ela fez tudo Foi a primeira a pular lá Da piscina Numa altura boa Então... Esse negócio de sexo Macho ou feminino Não tem nada a ver Depende de pessoa Teve outra pessoa lá Que travou Não conseguiu Ir pra frente no curso, né? Coitado Porque é um negócio caro Mas... Fazer o que, né, galera? É isso aí Então... Esse foi o videozinho aí, né? Assunto mais sério aí Mas... Eu pretendo Falar de alguma coisa assim Mas nada sério, né? Meu canal é muito aleatório Eu gosto de videogame Comecei falando de jogo aí De vlog Então... Vai começar assim, né? Eu não vivo desse YouTube mesmo Mas se você deixar o like Já... Ajuda muito Valeu, galera Então... Valeu e fui E aí